Opa, opa, pra você que já se inscreveu é deixou o like, é você que não deixou, deixa o like e se inscreve antes das 3 da tarde porque senão você vai ter uma visita, você foi avisado, então já roda a transição. Onde eu tô? Mano, dá só um liga no ronco do meu Bob Esponja. As manobras que vocês verão são altamente perigosas, então não tente repetir isso. Você não entende cara, movido por forças alienígenas, tô por cá passando divisa de Los Angeles, daqui a pouco Beverly Hills e México vai ser o final do compromisso cara, tá bom? É por causa de uma hora doida, movido por forças alienígenas, olha o meu, acelerando aqui no caos, a rede aqui, de óculos pra enxergar 3D, que cê sabe aqui no espaço como é cara, é muita fumaça, muita poluição, é muitos extraterrestres cara. Então mano, eu comprei esse Bob Esponja, quer dizer, esse 16, 20, então bora lá. Esse 16, 20 é muito bonito. Tá brincando comigo, brigadinho? Então mano, já cheguei aqui na empresa pra pegar a carga, espero que seja dois unos. Eu nem queria levar mesmo dois unos, essa carga aqui é mais boa que dá pra dar quebra de asa. Então mano, já tô levando a retroescavadeira para seu destino, espero que não aconteça nada. Me correu! Dá like! Então cambada, esse foi o vídeo, se você assistiu o vídeo até aqui, então você gostou, então fortalece com o like e a sua inscrição. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri